Daí pessoal, beleza? Mais um vídeo pra vocês, eu tô praticamente numa missão impossível aqui hoje. Seguinte, eu tô no Walmart, vou tentar fazer esse vídeo aqui mostrando pra vocês itens que eu não tenha mostrado anteriormente em outros vídeos de mercado. Vocês são viciados de mercado, então não tem como deixar de gravar. Lembrando que nos próximos dias vai ter um vídeo de uma hora só de mercado mostrando muita coisa pra vocês. Já que são viciados, fazer o que, né? Tem que auxiliar o vício de vocês. Então, não esqueça também que tá tendo sorteio de um iPhone X, as informações estão na descrição desse vídeo aqui. E sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Olha só, então, por onde nós vamos começar? Com os produtos, assim, 100% saudáveis, pra vocês terem uma saúde eterna. Que é o quê? Pizza! Fala sério, gente. Olha só, essa aqui é uma pizza de carne, ela tem uma mistura grande de carne aqui, ó. Bastante carne mesmo. Ela pesadona ali, ó. 1,540 gramas de pizza. Aí, bonitaça. E o preço dela, 8 dólares. Essa é 8 dólares ainda, porque ela tem bastante carne. Ela é bem pesadona. Mas se você for dizer assim, Anderson, eu quero uma com bacon. Olha aí, ó. Isso aqui é de bacon, gente, ó. Bacon, queijo, vocês estão vendo aí? Capsadas também. Só que essa aqui tem ali, ó. 794 gramas. 6 dólares e 16. Agora, essa aqui é um pouquinho menor. Tem essa aqui, ó. Que é essa aqui de pepperoni. Isso aqui tá 5 dólares. Não é 7, tá? São 5 dólares. Essa aqui. Ela é pra 12 fatias. Ela tem 1,3 kg. Essa é uma famosinha aqui, que o pessoal gosta bastante de pepperoni. Eu, particularmente, não gosto, porque eu acho o pepperoni muito forte. Eu sou muito sensível, assim. Qualquer coisa tem pimenta. Aqui tem outras pizzas também médias, ó. 5 dólares também. Tem outras aqui, ó. 5 dólares. Aqui embaixo, uma que nós compramos de vez em quando, não está aqui agora. Mas é a de 5 queijos. E custa 6 dólares, mais ou menos, também. Mas é uma maior. Essa aqui é outra pizza de queijo também, que tá custando 5 dólares, ó. Ó. Pode ver que é bem caprichada na quantidade de queijo. Não é aquelas pizzas mixariazinha de queijo, não, gente, ó. Então, pizza, barato demais, né? Aqui é algo que é tradicional. Aqui na época de Natal, épocas festivas. Que é o sparkling water. Que é como se fosse um champanhe sem gás. Sem gás, não, desculpa, gente. Sem álcool. Então, esse aqui é sparkling. Tem vários sabores aqui, ó. E o custo dele, 2 dólares e 98. Ele vem aqui com, acho que são, é, 1 litro e 580 ml. Então, tá aqui, sparkling water. Com saborezinhos diferentes aí pra vocês, ó. Aí, pessoal, mas nem tudo é só coisa que engorda, né? Tem algumas coisas saudáveis também. Porém, já vou dizer pra vocês, esses itens aqui, Eles são chamados de trays. Na verdade, tray de frutos e tal. Então, isso aqui vale mais a pena que você monte em casa e mais em conta. Mas aquelas pessoas que não tem tempo podem vir e comprar, assim, já montadinho, ó. Por exemplo, esse aqui é um kit com maçãs. Tem um molhinho aqui pra você comer e tal, com vinho e tal. O custo, 9 dólares e 98. Ele vem com 1 quilo, 192 gramas. Mas se você quer um de verduras, ó. Que tem brócolis, cenourinhas, tomate e cereja. Que me ensinaram esses dias atrás, tomate e cereja. Tem esse treco aqui, eu não sei o nome. Aquela cenourinha baby, né? 5 dólares e 98. E vem com 567 gramas. Já esse aqui é algumas outras frutas, ó. Melancia, abacaxi, pêssego, uva e mamão. 12 dólares e 88 com 1 quilo, 135 gramas. Como eu falei pra vocês, vale mais a pena fazer em casa, né? 8 dólares e 48, 908 gramas. Essa aqui, ó. Então, tá aqui o item pra vocês que querem ser um pouco mais fitness. Aqui tem vários outros potinhos assim, menores, ó. Entendeu? Pode usar assim como se fosse uma sobremesa no seu almoço. Então, tá aqui uma opção legal pra vocês. Ah, mas o que eu vou ter que compartilhar com vocês? Fala sério, gente. Olha só essas maçãs do amor aqui, ó. Essas aqui são monstros. Olha o tamanho da maçã. Olha o meu mão do lado. Maçã gigantesca. Chocolate. Alguns outros bagulhinhos ali embaixo de amendoim. Eu acho que é, sei lá, um streco misturado ali. Mas é top, ó. Nossa, eu tô com a boca babando aqui, gente. Sério, tô falando sério mesmo. 5 dólares e 97. São o preço dessas maçãs aqui, ó. Aqui tem outros negocinhos aqui também. Isso aqui é aqueles... Marshmallow. Uns sabores aqui, ó. Tá aqui. Esse aqui tá sem preço. Mas esse aqui deve ser uns 2 dólares, mais ou menos. Que coisinha misturinha isso aqui? No máximo. No máximo 2 dólares, tá? Talvez por ter chocolate, as bobcinhas a mais, ele custa um pouquinho mais. Mas geralmente é bem em conta. Esse que eu já mostrei em outros vídeos, mas eu não me canso de mostrar. Seguinte. Panetone da Balduco. Importado do Brasil. Esse aqui é importado do Brasil. Tá ali, ó. Made in Brasil. Bem na beiradinha ali, ó. Publicado no Brasil. Só que esse é só de 500 gramas, tá? 500... 505 dólares e 25 com 500 gramas. Só que tem um de 750 gramas. Que é praticamente o mesmo preço. Só basta você encontrar o local que tenha. Você encontra nessa mesma faixa de preço aqui, ó. Com 750 gramas. E o Chocotone é o mesmo preço, tá? Então, importado do Brazuca. E com um preço mais em conta do que o Brasil. Isso que eu acho sacanagem, né, gente? Fala sério. E como eu falei pra vocês, eu ia estar mostrando vários itens que eu não mostrei anteriormente. Então, tá aqui, ó. Pistaches. Esse pistachezinho. Esse aqui é um pacote com 454 gramas. Tá aqui. Esse é uma marca boa, tá? Tem a opção com sal e sem sal. 6 dólares e 98. Pistache eu acho que é carinho no Brasil, né? Eu quero saber de vocês quanto tá custando pistache aí no Brasil. Um pacotinho desse que tem 454 gramas, que é uma libra, tá? E aqui, ó. Tem outros com uma quantidade menor, 227 gramas. 3 dólares e 98. Mais pistache aqui. Esse outro aqui, ó. Mesma marca daquele que eu mostrei anteriormente. Porém, esse aqui, ele tem uma quantidade menor, 198 gramas. Tá custando aqui, ó. 3 dólares e 98. Os pistachez. Eu não ia mostrar, porque eu já mostrei outros vídeos anteriormente. Porém, o preço dele tá muito bom. Do abacaxi. E eu tenho que compartilhar aqui com vocês, ó. Esse aqui é o abacaxi gold, né? Que é aquele grandão, caprichado, bem docinho. Ele é bem doce mesmo, esse abacaxi. Custa aqui, ó. 1 dólar e 98 a unidade. Então, abacaxi é barato pra caramba também, ó. Tem esses aqui embaixo, tem outros. Ah, um detalhezinho. Sempre cuide pra que você não compre ele com essa parte amarela aqui muito grande. Porque estraga muito rápido daí, tá? Só uma dicasinha aí pra vocês. Ah, só pra deixar claro aí pra vocês, né? Claro, eu mostrei aquelas pizzas. Mas aquelas pizzas são fabricadas pelo mercado. Então, é um pouco diferenciado dessas aqui, ó. Que tem nessas prateleiras aqui, ó. Nesses freezers. Então, tem pizzas de outras marcas normais, tá? E mais em conta ainda do que aquelas. Por exemplo, 4 dólares e 97. 5 dólares. Tem outras mais em conta. Só que ela, por ser fabricada aqui no mercado, ela tem mais quantidade de recheio. Então, ela é bem caprichadona. Mas só pra deixar claro aí pra vocês, que também tem de outras marcas, tá? Olha só aqui as geleias. Geleia eu nunca mostrei pra vocês, mas também é bem em conta, ó. Por exemplo, essa aqui é de morango. 2 dólares e 84. Coisinha de vidro, ó. 489 gramas. 2 dólares e 84. Tem uma variedade bem grande. Bem grande mesmo de geleias, ó. Você pode ver aí tudo. Tem muita, 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 muita geleia. E aqui do outro lado também tem essas outras aqui, ó. Que são as outras latinhas. São mel. Normal. 8 dólares e 48. Mel puro. 100% natural. 4 dólares e 67 com 454 gramas. Isso aqui, a embalagem também é de vidro. Tá falando da embalagem, porque mostra mais a qualidade do produto, né? Mel puro, também da marca do Walmart. Tudo que você vê assim, ó. Great Valley. É a marca própria do mercado, tá? Embaixo tem outros, várias geleias, ó. Isso aqui é uma marca bem conhecida aqui. Isso aqui, a embalagem é plástica, mas é uma marca bem conhecida. Sabor de uva, 1 dólar e 98. Então, ela tá com 850 gramas, gente. 850 gramas. 2 dólares e 17 essa geleia aqui, ó. Com 850 gramas de uva. Da marca do mercado também, como ensinei pra vocês, ó. Anderson também é cultura, né? Então, a quantidade de geleias é gigantesca, ó. Aí. Divirta-se. Outro item que é muito barato aqui é o preço do atum. Aqui, ó. Olha só. Esse aqui é um atum. Latinha de atum. No óleo. Vem com 113 gramas. Tá ali. Custando 1 dólar. 1 dólinha aqui pra vocês. Ou a latinha maior. Essa aqui é a light. Vou colocar lá anterior. No óleo vegetal. Esse aqui vem com maior quantidade. Quer ver? Esse aqui vem com... 255 gramas. 2 dólares e 62. Então, o atum tem uma variedade bem grande. Também tem outros. Tem salmão. Tem a sardinha normal. Olha o caviar, gente. Como é barato. O caviar. Tem muitos que nunca viram, só ouviram falar, né? Então, tá aqui, ó. Caviar. 57 gramas de caviar. 7 dólares e 68. Gente, eu já comprei uma vez isso aqui. Caviar. Esse mesmo aqui, ó. Pra experimentar. Eu joguei fora, tá? Eu abri a lata. O cheiro é muito ruim. Eu não consegui. Quis dar uma de chique, mas não rolou muito certo, não. Então, eu joguei aquele caviar de forinha. Teirinho. Esse outro aqui, ó. Com 100 gramas. Também de caviar. 4 dólares e 28. É muito barato, né? Fala sério. Mas o cheiro não é bom, não. Ah, então já que eu falei do atum, vou falar de algo pra vocês que eu gosto. Que é comer atum com maionese misturado. E pãozinho assim, ó. Pãozinho fatiado. Esse aqui é o pão fatiado branco. Ele vem com 567 gramas. Então, caprichadaço. Também da marca do mercado. E olha quanto custa, gente. 1 dólar e 38. Tem de outras marcas também. Se você procurar, você encontra até de 1 dólar, tá? Tem que dar uma procuradinha. Mas tem pão desses assim, fatiados, a 1 dólar. Também tem um 100% integral ali, ó. 1 dólar e 78. Barato pra caramba. E tem outros tipos de pães também. Aqueles pãezinhos... Tipo, lembra pãozinho de batata? Mas esse aqui não é. Esse aqui é um pãozinho normal. 2 dólar e 68. Ele vem com 8 pães aqui, ó. 2 dólar e 68. Tem um pãozinho também de cachorro quente, gente. Quero achar aqui pra mostrar pra vocês. Pãozinho de cachorro quente. Pra vocês verem como é baratinho. Nós não compramos esse tipo. Que eu vou mostrar aqui pra vocês. Quando a gente faz cachorro quente, tá? Nós geralmente compramos outro. Que é um italiano. Muito bom. Só que eu não tô encontrando aqui. Que geralmente eu compro no Market Basket, aquele. Mas o pãozinho de cachorro quente. Por exemplo, aqui, ó. 2 dólares e 48. Ele vem com 340 gramas. E o pão, ele já vem fatiado, assim, ó. Você pode ver. Todos eles já vêm fatiadinho. Então, agiliza bastante. 2 dólares e 48 o pãozinho pra cachorro quente. Olha quem eu achei aqui na birola. Então, esse aqui que eu compro geralmente pra fazer cachorro quente, ó. É um pãozinho, se não me engano, é italiano. Aí, ó. Ele é maior. O sabor dele é bem gostoso. Ele é bem macio. E é bem barato, ó. 2 dólares e 18. Vem com 6. Ele é bem gostoso mesmo, esse pãozinho aqui. 2 dólares e 18 aí, ó. Olha só, camarãozinho médio, gente. Quem curte camarão aí? Quero saber de vocês. Camarão médio. Ele vem com 340 gramas. Olha o preço. Que era. 5 dólares e 98. Tá por 5 dólares. Então, tá mais em conta ainda camarão médio. É barato ou não é? Quero saber de vocês quanto tá custando aí no Brasa. Ah, passando aqui no corredor do cereal, eu vi que tem que comprar isso aqui lá pra casa, ó. Cerealzinho daqueles de bolinha de chocolate. Meus filhos gostam bastante desse cereal aqui. Esse aqui é uma embalagem grande, tá? Esse aqui é a grandaça mesmo. Tem 1,70 kg. Custa 5 dólares e 98. Já também tem aqueles outros cereais normais que eu já mostrei pra vocês em outros vídeos, ó. Tudo aquilo de cereal. O cereal aqui é muito vendido nos Estados Unidos, o pessoal compra muito. Por exemplo, esse aqui, ó. O Corn Flakes, da Kellogg's. 3 dólares e 64 com 680 gramas. Tem aquele do Tigre também, aquela versão do Tigre. Em algum local aí. E essa mesma média de preço. Então, barato demais. Tá lá, ó. Só mostrar pra vocês. Eu já sei que eu mostrei já em outros vídeos, mas tem pessoas que não viram. Então, aqui, ó. O Frosted Flakes, da Kellogg's. Esse aqui vem com 680 gramas. 3 dólares e 64. Esse aqui já é o grande, ó. Ele vem com 1,360 gramas. 7 dólares. Caprichadaço. Mas o que eu vou comprar pros meus filhos vai ser aquele das bolinhas, que eles gostam muito. Olha só. Também tem o cereal de Oreo. 3 dólares e 98 com 538 gramas. Não experimentei ainda. Deve ser bem gostoso. Um item que nós compramos aqui de vez em quando. Que eu não compro muito por causa da quantidade de gordura. É a manteiga. Seguinte, galera. Essa aqui é a manteiga irlandesa. 227 gramas de manteiga irlandesa. 3 dólares e 54. Tem outras aqui, ó. 3 dólares e 54. Só que essa aqui, eu acho que é... É, essa aqui é sem sal. Tem essa outra aqui. Que é sem sal também. 5 dólares e 64. Só que vem 453 gramas. Tem outras aqui, ó. Também. 5 dólares e 64. Mesmo peso. 453 gramas. Tem outras aqui mais em conta, ó. Isso aqui é 2 dólares e 54. Da marca do mercado é mais em conta ainda, sempre, ó. Sem sal, 3 dólares e 24 com 454 gramas. E com sal, 6 dólares e 24 também com 454 gramas. Essa aqui é muito parecida com aquela margarina da Sadia, ó. É muito boa. Tá aqui, ó. Eu não posso acreditar que isso não é manteiga. Essa aqui é uma margarina, né. 5 dólares e 98. Só que ela vem com 1,270 gramas. Já experimentamos essa aqui que eu não gostei muito. O sabor dela parece gordurosa. Então nós compramos geralmente dessa aqui mesmo. Quando a gente compra. Desse tipo normal. Mas ultimamente nós estamos comprando aquela que é uma natural, orgânica. Cheia da frescorada toda. Então aquela é um pouco mais cara. Acho que a gente paga quase o dobro do preço dessa. Só que é mais saudável, né. Então também tem a manteiga de óleo de coco. 4 dólares e 18. E de abacate. 3 dólares e 28. São mais saudáveis, vamos dizer assim, né. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like. Comente caso você não tenha comentado alguma coisa. Comente o preço de algum produto que você tenha visto aqui nesse vídeo. Quanto custe no Brasil. E não esqueça que nos próximos dias eu vou estar fazendo um vídeo pra vocês de mercado de uma hora. Assim como eu sei que vocês gostam, tá bom. Então é isso aí. Valeu, gente. Até mais e tchau, tchau.